Amigos, saudações. Eu sou o Mandacaru, trabalho na Reise e na revista Maconha Brasil e estou aqui hoje para reforçar a importância de conseguirmos eleger Renato Cinco, deputado federal, nas próximas eleições. Como vereador, ele tem exercido seu mandato de maneira irrepreensível e agora, ao lado de André Barros, o advogado de todos os maconheiros do Brasil, certamente poderemos produzir novas ferramentas mais eficientes para construir uma sociedade com uma nova lei de drogas, mais justa, com menos corrupção, menos violência e pessoas com as mentes mais abertas, como tantos outros países já estão fazendo, sem medo. Então, nas próximas eleições, é 50-55 para federal e 50-420 para estadual. Não esquece! Obrigado!